A partir de quinta-feira já vai estar em funcionamento. Já vão poder ser administradas vacinas para quinta e sexta-feira, quer aqui no pavilhão municipal de Massapés, quer também no pavilhão municipal em Alcabidex. Temos de facto esta possibilidade. Não são muitas as vacinas ainda, serão 1.050 nestes dois dias distribuídos por estes dois pavilhões. Há que se junta mais 100 bombeiros, portanto também em reforço de cobrirmos a vacinação nas nossas corporações de bombeiros, mas de facto é o acender da luz da esperança de termos o mais possível vacinados. Enquanto nós não tivermos todos vacinados, ou pelo menos grande parte da população vacinada, a única solução que há, de facto, para não crescerem o número de casos é o confinamento que tantos transtornos nos traz, porque aí conseguimos travar o número de infectados. Por isso, são sinais de esperança, a vacinação, o estarmos a cumprir e a baixar os números no Conselho de Cascais, mantendo necessariamente todas as regras que já conhecemos, que é o uso da máscara, a higienização das mãos, o distanciamento físico e é mais uma razão para acreditar que nós vamos conseguir, nós vamos conseguir ganhar esta batalha contra a Covid-19.